Todo mundo já deve ter experimentado algum alimento temperado com cravo ou até mesmo já encontrado por aí o chá dessa especiaria, certo? Mas você já ouviu falar que algumas pessoas estão colocando cravo debaixo do travesseiro? Pode parecer estranho, porém existem boas justificativas para a atitude inusitada e, segundo algumas crenças, a técnica pode ser mais útil do que parece. Acontece que, além do sabor e do cheiro ímpar que a iguaria traz consigo, há quem diga que o cravo possa ser capaz de emanar certas energias eficazes para um ambiente pacífico e acolhedor. Eu sou a Gabriela Alicia, da redação do Portal 6 em Anápolis, e neste vídeo explico quais os verdadeiros benefícios em colocar o cravo embaixo do travesseiro. De acordo com a pseudociência chinesa Feng Shui, além dos benefícios do sabor e das práticas medicinais, o cravo pode ser capaz de reduzir as energias ruins do ambiente, além de atrair abundância. Apesar de haver diversos procedimentos ritualísticos disponíveis, o método mais conveniente é basicamente envolver os cravos em um guardanapo e posicioná-los sob o travesseiro. Depois dessa etapa, basta iniciar uma meditação com bastante fé, expressão dos desejos e anseios por prosperidade. Mas vale a pena lembrar que todas as crenças esotéricas e espiritualistas só funcionam quando os envolvidos agem com fé. Para potencializar as ações do cravo, é interessante acender uma vela branca próximo à cama e soprar um pouco de canela em pó, principalmente para atrair mais abundância. A canela traz consigo uma forte história ligada à crença das chegadas de mais dinheiro quando soprada. Não custa nada tentar, não é mesmo? Ah, e mais uma dica, caso acenda a vela branca, não apague ela antes de finalizar a cera e o pavio. Isso interromperia a simpatia. É importante deixar que ela mesma acabe e apague naturalmente. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a mais como este, nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso canal no YouTube e no site do Portal 6 também. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo. Tchau! Tchau!